Você já viu aquele meme que fala O que significa nani? O que? O que significa nani? O que? E aí, você sabe o que significa nani? Namo George desu Nani basicamente significa uke Então quando você quer perguntar o que você comeu, fica Nani wo tabemashita ka? Nani wo tabemashita ka? Ou se você quiser falar O que você comprou? Nani wo kaimashita ka? Nani wo kaimashita ka? Ou se você quiser perguntar O que você gosta? Nani ga suki desu ka? Nani ga suki desu ka? Agora atenção, porque quando você quer perguntar simplesmente o que é O nani muda pra nan E você completa a pergunta falando Nandesuka? Nandesuka? Então, se quiser apontar pra alguma coisa que tá pertinho de você e perguntar O que é isso aqui? Então você vai perguntar Kore wa nandesuka? Kore wa nandesuka? Ou se você quiser apontar pra alguma coisa que tá lá longe e quiser perguntar O que é aquilo ali? Então você vai perguntar Kore wa nandesuka? Kore wa nandesuka? E mais uma observaçãozinha Quando você junta NAN com alguma partícula, alguma coisa que indica a contagem de qualquer coisa, o significado muda de U QUE pra quantos ou quantas Por exemplo, NIN, NIN, é uma partícula que indica a contagem de pessoas Então, quando você fala NANIN, NANIN, quer dizer quantas pessoas Então, pra perguntar quantas pessoas vão vir, eu falo NANIN, KIMASUKA? Bem, é isso aí, eu espero que você tenha gostado da dica E se sim, então, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma dica Tchau, né!